Desejar um boa noite para Priscila Andrade, todos que escutam nesse momento Transamérica Notícias. Estamos ao vivo aqui no Cidade Alerta e é claro que vamos falar sobre a morte do grande Sergipano, Maguila, linda do boxe brasileiro. Trouxe muito orgulho para a gente em 17 anos de carreira, foram muitos títulos e por aí Priscila, boa noite. Boa noite, boa noite Mariana, boa noite a todos que estão nos acompanhando, daqui a pouquinho inclusive a gente vai trazer para os nossos ouvintes uma entrevista especial que a gente fez com a Irani, agora viúva do Maguila, aqui na Transamérica, ela passou pelos nossos estúdios recentemente, trouxe um bate-papo bem interessante falando sobre fé, falando sobre o tratamento do Maguila, falando sobre fake news, muitas pessoas criando situações com a condição de saúde dele e falando sobre o amor dele por Sergipe, Maguila Sergipano amava suco de mangaba e a gente falou sobre tantas coisas aqui legais que hoje a gente vai trazer mais uma vez, relembrar essa entrevista aqui na 90.5. Mariana, olha agora são 18 horas e 11 minutos, 6 e 11, direto dos estúdios da Transamérica e também da TV Atalaia, no projeto Atalaia 360, sistema integrado de comunicação, organizações Walter Franco. Eu trago uma pesquisa quentinha do Instituto Paraná, pesquisa de opinião para o segundo turno em Aracaju que já será realizada, votação no próximo domingo, dia 27, então atenção aos números. Essa é uma pesquisa estimulada de votos válidos, uma pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SE 04788-2024. A pergunta foi, se o segundo turno das eleições para prefeito ou prefeita de Aracaju fossem hoje entre Emília Correia, 22, e Luiz Roberto, 12, em quem o senhor ou senhora votaria. Vamos ao resultado. Emília Correia, do PL, número 22, 58,7% das intenções de voto. Luiz Roberto, do PDT 12, 41,3% das intenções de voto. Essa é uma informação que a gente traz aqui para vocês do Sistema Atalaia. Mariana, é com você, segue no estúdio. Muito obrigada, Priscila.